Por exemplo, ele vai estar comentando um pouquinho, nós não somos especialistas em materiais, de pastas, muito, mas um pouco nós fomos aprendendo aí ao longo desses dois anos de trabalho com um pouquinho de tema de leite e o que a gente foi revisando e está tentando transmitir. Então nós vamos fazendo um recolhido, acho que não sei se vamos para lá também, depois voltamos, né? Vamos fazer um recolhido com os principais pastos para lá, depois vamos voltar ao nosso sistema civil pastoril aqui no canto, né? Para dar um, para mostrar um pouquinho, uma prática um pouco diferente, né? Vamos convidar vocês a passarem, por favor? Bom, o primeiro material que nós vamos estar mostrando aqui é o pionero. Vocês podem observar que vamos dizer que é um camerún, né? Mas é uma espécie de camerún um pouco diferenciado. É um material híbrido, onde foi desenvolvido para produção em pequena escala, alto volumen de foragem, com alto contenido de proteína. Então, dentro do sistema de produção da companhia do Naranjito, temos produtores com áreas não muito grandes, então, tem problemas de produção, então, as áreas não são muito extensivas. Então, buscamos formas de produzir foragem o máximo possível, utilizando bem o área. Então, as opções que estamos encontrando de momento, são os camerúnis, entre eles, há cinco famílias grandes, e dentro de uma dessas famílias está o pionero. O pionero é um material desenvolvido, um material híbrido, né? Onde tem um manejo muito específico. O pionero, tanto como outros camerúnis, é um material que usou para pequena escala. Não podemos usar em uma escala muito grande, devido a que tem um rápido crescimento, e o ponto de corte, o ponto de colocar o ganado no pastoreio, é muito específico. Se deixamos passar um pouco o ponto de crescimento, o ganado não vai aproveitar a pastura, vai perder bastante, e com isso também vai debilitar a quantidade de proteína que contém. Então, é um material muito específico. Aca atrás. Vou sacar uma planta. Essa planta já há dias que passou do ponto de corte, o ponto de corte interessante seria a 70 cm, onde não vai haver muito tamanho, mas mais jovens. Hovens jovens que também têm um conteúdo de proteína muito maior para que não se deixasse. E o tamanho assim, deixamos para mostrar um pouco como se queda o material. O tamanho se queda um pouco duro, ao final os animais acabam não comendo, não alimentando, então é uma perda. Em Pionero, uma vez instalado, nós trabalhamos com cinco até sete cortes, ou pastoreos direitos sobre a finca. Um ponto muito importante de recalcar, que é um material muito exigente em fertilização, muito exigente em manejo, principalmente com o ponto de corte, e outro com o manejo de plagas. Também temos a plaga, a cigarra, que lhe ataca muito. Aca nós cortamos e deixamos para ver. É o primeiro campo que instalamos aqui, então as cigarras todas migraram para esse campo, e lhe atacaram. Pode ver que... As hojas estão um pouco amarilhentas, tem um aspecto um pouco feio, porque a cigarra lhe atacou. Inclusive, se podem buscar aqui. Se todos conhecem a cigarra. Aca captaste, verdade, Rodrigo? Aca Rodrigo, hace poucos dias, fez uma aplicação, que tinha muito conteúdo. Mas a cigarra dá como uma pequena salivação, uma espuma, que se queda debaixo do pasto. Uma espuma blanquecinha. E aí debaixo está a ninfa da cigarra, não a adulta. E essa que se queda sucionando cerca do tallo, cerca da terra. Então, essa ocasiona o problema de tardamento, de crescimento do pasto, ou tarde em recuperar. Para a implantação, nós trabalhamos com estacas, ou com esquejes, onde se agarra a rama, assim, um pouco mais adulta, se agarra completa a rama, ou, entre todos os que têm um pouco mais de tempo, verdade, pode ser uma plantação, com um esqueje, com três, de três a quatro, entre nudos. Se lhe entierra um ou dois entre nudos, se deixa um afuera, e aqui vai sair uma yema. E essa yema vai arrebrotar e formar o início do cultivo. Aqui pode ver que já está em formação, de um nudo, que se acaba de ser sua raiz e vai multiplicar. Como comenté, muito importante a fertilização, o suelo, o suelo melhor da finca, onde há possibilidade de ser, verdade? Suelos fortes, não podem ser suelos muito debilhos, nem muito arsilosos, terras blancas, assim, mais baixas, não é um material que se adapta muito bem. E, posterior a cada corte, uma fertilização. Largar os animais, passar os animais, quando sacaste, tem que fertilizar para que se recupere rapidamente. E cada dois anos, um ano e meio, tem que fazer um encalado, porque se tira muito nitrógeno no rio, e isso vai acidificando um pouco o suelo. Então, também vai perdendo suas características. Porreia, pode ser? Porreia, sulfato de amonio como base, e cada dois ou três meses, cloreto de potasio, cloruro de potasio, quando se plantar, tem que fazer uma boa correcção de fósforo, porque é um material que requer bastante fósforo, então, colocar bastante fósforo, ou quando se é jovem, o cultivo, colocar bastante fósforo para que tenha bastante resposta, para alcançar os seis, sete cortes anuales. e isso por um quilo, 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 para não tirar... O bom seria mais de 100 quilos de nitrógeno ao ano, isso daria uns 200 e algo quilos de urreia, uns 200 quilos por menos de urreia, e uns 300 casos de sulfato de amonio anualmente. E fósforo, por um menos uns 150 quilos, de 0.46.0, super triplo. E tem que cuidar também como está o conteúdo de azufre do suelo, em vista que o azufre faz parte da formação de proteínas, e o que queremos dar aos animais é energia e proteína, e proteína se consegue com azufre e nitrógeno. Então, sulfato de amonio, se possível, seria a melhor opção, que contiene nitrógeno e azufre. Rodrigo, algo de... É como o Michel estava explicando, então, ele é um pasto nobre, né? É um pasto muito bom, a digestibilidade dele com o animal, a quantidade de proteína, o aporte que ele te dá em produção de leite é muito grande. Hoje, não existe um pasto com as qualidades que tem o pioneiro. Só que da mesma forma que ele tem a sua qualidade, ele tem a sua debilidade, que é uma planta muito exigente em solo, ela é muito sensível à cigarrinha, e a cigarrinha, como vocês podem observar, os outros pastos não foi... cigarrinha não chegou, e veio todo nela, né? Como vocês podem olhar, ela forma toceiras. Então, o gado vai caminhando entre as toceiras. Com o passar do tempo, você pode ter algum problema de compactação desse solo. Então, a gente não recomenda terreno acidentado com declive, por tema até de erosão, né? Vocês viram que ele é um pasto que não é muito para o frio, para o clima. Nós não estamos tão frio, mas está frio, ele não está tendo uma resposta. Esse pasto foi cortado há 30 dias atrás, né? O que a gente agora está começando a testar é nessa época agora, vai ser cortado e vai ser plantado com semeadura direta de aveia de inverno, aveia zevém, para cobrir os espaços entre meio que ele tem. Então, vai ser um aproveitamento melhor da pastagem para quem tiver, se quiser aproveitar para o gado ou se não, pode deixar como palha ou como na terra que está com algum problema. Então, assim, hoje é o pasto que, a gente recomenda que pelo menos aí uma hectare, meia hectare o produtor pudesse ter na propriedade, ele vai manejar tranquilo as suas vacas nesse pedaço. Como o Michel falou, ele é um pasto que se deixar passar ele muito, a vaca já não vai aproveitar. Então, a gente recomenda em meia hectare, uma hectare, dependendo do número de animais, para não ter o problema de ter que largar a vaca num pasto desse tamanho, que o aproveitamento daí não vai ser o ótimo. Tem bastante produtor já que tem, tem bastante que pede, que está implementando. Então, aqui vai ter muda também para quem quiser, só entrar em contato e a gente vai estar disponibilizando as mudas, né? Beleza? Bom, com o corte no momento adequado, se consegue de 15, dependendo um pouco da fertilização, de 15 a 18% de proteína. Então, bastante, um número bastante interessante. Geralmente, as raciões balanceadas para as vacas se utiliza de 18 a 22, de 20 a 22, não se alcanza um bom volume de proteína na alimentação diária. Geralmente, com 70 dias, de 40 a 70 dias, se consegue 20% de materia seca, o restante é água. Então, para ter um pouco em conta para quem quer fazer dados de alimentação. E como disse, de 5 até 7 cortes se consegue fazer tranquilamente até lá. Bom, no mesmo segmento está o Gramafante, muitos de vocês conhecem como se chama também de maralfalfa. O Gramafante é também da mesma família do Pionero e do Cameroon morado. O Gramafante tem um poder de crescimento bastante interessante também. É um material que aporta também 6, 7 cortes anuales. Um pouco mais de materia seca que o Pionero, mas em proteína se queda um pouco em desventaja, onde alcanza de 13 a 15% de proteína, um corte um pouco mais juvenil. A siembra e o manejo é muito similar ao Pionero, quase não muda muito, mas é uma segunda opção também para a utilização. Um pouco de desventaja é que a sua hoja tem um pouco mais de velocidade, então é um pouco mais difícil de trabalhar. e a palatabilidade também é bastante boa, bastante, vamos dizer que é bastante dulce para os animais. A recomendação mais desse pasto aqui seria corte, não é muito um pasto de uma pastagem para pastoreio direto, ele seria mais interessante como corte, até nós temos um pessoal da Real H ali que ele tem um vídeo, um pessoal no norte usa muito silagem, então se pode ensilar esse material, funciona super bem e é um material assim, ele tem um crescimento interessante, vocês podem ver a altura, volume, então como uma reserva, como uma forma para guardar a pastagem vai funcionar muito bem. Como se pode ensilar, só claro, tem que ver o ponto para que ele está um pouco mais seco, para não ter muita água, mas é um pasto que funciona muito bem. Para animais de carne, destinados a carne, funciona muito bem esse produto. Seria alguma forma como se substituir por uma silagem de milho, não substituir 100%, mas é interessante, num custo muito mais baixo, então para confinamento se usa muito esse tipo de pasto. Para vaca de leite também serve, desde que seja forma de corte. A gente recomenda bastante para produtores, nós temos hoje produtores que trabalham um sistema com capim elefante, ali também tem um tipo de capim elefante, que cortam e picam destino com os animais. Então, esse aqui seria uma forma interessante, substituir esse pelo capim elefante que já existe, pela digestibilidade, pela quantidade de proteína é muito melhor do que o capim elefante e entra no sistema que ele já está acostumado, que é de cortar e levar. Então, é um pasto que funciona muito bem. O meu sistema de plantio, o meu sistema de plantio do capim elefante é todos em paz. aqui eu encontrei um adulto de cigarro para quem não não havia visto antes. Antes eu estava buscando, mas não encontrei. Aqui é o adulto, a ninfa é diferente, se coloca debaixo para a paciência. que bastante gente conhece. Ele é uma alternativa também para o pessoal que usa para corte. Para pastejo direto também não é muito recomendado, mas para corte pela folha dele também é um pouco áspera. Pastagem direta os animais não vão querer pastar, mas como corte funciona muito bem. Ele tem um crescimento em volume, se vocês compararem foram cortados todos na mesma época, te dá um volume mais interessante, é muito mais rústico, não sofre com ataque de cigarrinha, não é tão exigente em solo como os outros pastos. Então para quem quiser como um banco, vamos dizer, de forragem, de volumoso, ele entra com uma opção bem interessante. O pessoal costuma plantar ao redor de pastagens e coisas como uma reserva, então em épocas que de repente vai ter uma escassez, um pouco de pasto, ou épocas de entre safra de pastagem, um capim assim, ele entraria com uma opção bem interessante para ter. Então, está aqui o capim roxo, fácil de se conseguir, bastante lugares tem, então, não sofre. O sistema de manejo de siembra é o mesmo que os demais. O camerún morado tem um perfil de proteico, um pouco melhor que o capim camerún convencional, o blanco, verdade? Realmente, aos animais gostam um pouco mais, um pouco mais palatável, mas menos, pouco menos que gramafante e que pionero, então, é uma terceira opção para os voluminosos. É muito importante o que falava Rodrigo antes do manejo, todas as casas vão se meter a cortes. Geralmente, o maquinário sempre está recorrendo seis, sete vezes ao ano e muitas vezes o produtor não consegue o melhor momento para passar com o maquinário. Ele escolhe um momento que há um pouco de medão no suelo, então, há compactação. Então, recomendamos uma vez ao ano por menos passar um escalificador ou um subsolador com a metade das patas, não usar todas as patas, sacar a metade, passar entre linhas, então, fazer um cultivo ou a implantação, pensando nisso, a implantação entre 90, 80, 90 centímetros entre linhas para poder passar um traito futuramente a descompactar entre medias. É um manejo que há que fazer quase que anualmente. e principalmente um pionero se vai someter a os animais da rio, a um pastoreio direto. A carga animal compartilha um pouco mais que os maquinários. Então, tem que romper essa crosta que vai formando com o pastoreio. Nós já entramos numa outra etapa, né? Essas são gramíneas. Essa grama aqui tem vários nomes, aqui o pessoal chama Tiquita, o nome dela é Capim Vaqueiro. Ela é uma gramínea, uma gramínea. Não vem, não se consegue, se consegue semente, mas é muito difícil conseguir. Ela é por muda, tá? Nós já estamos aí com o segundo ano implementando ela nas propriedades. é um pasto nobre também, é um pasto muito bom, mas ele tem as suas limitações, que é o ataque de cigarrinha e que é um problema com ferrugem e de pisoteio dos animais. Então, ela é um pasto muito sensível à cigarrinha, muito sensível à ferrugem e é um pasto que não aguenta um pisoteio intensivo. só que é um pasto muito bom se vocês verem para a produção de feno. Então, a gente já tem uma produtora que está aqui e esse feno é já da produção dele. Ele está tendo um rendimento muito grande com a produção de feno. A vantagem, a grande vantagem é que vocês puderem olhar como ele é um pasto fino, muito fino, ele seca muito rápido, então isso em dois dias você já está podendo empardar, dependendo do clima. Então, assim, para a produção de feno é um pasto muito bom. Se quiserem olhar, aqui foi roçado, foi cortado para ver e aqui é como ele... É uma grama super invasora, a gente tem muito problema com ela aqui na nossa parcela porque ela alastra bastante, ela é bem invasora e tem o seu manejo, mas é um pasto muito interessante a produção de feno. Os animais comem feno muito fácil, também a aceitação dos animais que nunca comeram feno, você introduzir, ele come. Não precisa estar picando, ou de repente algum outro pasto, alguma coisa que às vezes os animais não comem por ser muito fibroso, alguma coisa. Esse pasto não, ele é muito fininho, bem fácil de quebrar. Os animais têm uma aceitação muito boa nesse tipo de quebrar. O manejo também, como comentou Rodrigo, tem seus problemas. Bastante exigente fertilização. Cada corte, posterior a cada corte que se faz eno, se faz pre-secado, agora se pode aceitar, fazer uma aplicação de fertilizante, se possível, um fertilizante um pouco mais complexo, porque se leva toda a toda a materia seca da parcela, e com isso da todos os nutrientes que está extrajando do suelo. Também se deve ter em conta o momento do corte para fazer o eno, como pode superar os 50 dias, se não se começa a quedar muito, como aca, aca passou já um pouco do tempo, sua talia começa a quedarse muito fibroso e vai perdendo seu conteúdo de proteína. Em cortes de 35 até 40 dias se consegue de 16 até 18% de proteína nessa pastura. Mas se passou e vai diminuindo de 15 até 14, se esperamos 80 dias até 12% de proteína. Então, vai diminuindo. E a... e a... a... a palatabilidade é bastante interessante, mas muito boa, os animais aceitam de primeira quando faz o cambio. E tem uma digestibilidade muito boa. Se acham um ponto jovem, juvenil, onde faz o corte de 45 até 40 dias, tem uma digestibilidade excelente, cerca de 65%. É o que tem que levar também em consideração que se você usar essa parcela para a produção de feno, você tem que ter bastante consciência de que você está tirando toda a matéria orgânica, você está levando tudo embora. Então, a reposição ela vai ter que ser bem forte também. Então, se você começar a cortar e só levar, teu pasto não vai durar. Mas, se a pessoa tiver com essa consciência de que ele está levando e repor toda vez que ele levar, é um pasto que tem uma vida útil aí, uma aceitação que vai por muito tempo. os rendimentos, de momento, estamos alcançando de 280 até 300 fardos como esse aqui, que é, uns 12 quilos, por aí, 12 ou 13 quilos a cada 40 dias, mais ou menos, e são 8 a 9 cortes anuales. Então, são, pelo menos, 1500, 1600 fardos de heno por ano. Se você converter hoje isso para a realidade, 300 fardos a 10 mil guaraní o fardo, e se você chuta que consiga tirar 6 cortes num ano, você calcula a retabilidade dele em um hectare, é uma coisa bem interessante de ser produzido. Quem tem as vacas de leite vai ter o benefício da alimentação, principalmente vaca seca e terneiro, o pessoal que já está trabalhando com feno nota uma diferença muito grande na criação das terneiras e nas vacas secas, e o excedente ainda você pode vender. Então, é bem interessante o custo de implantação dessa pastagem, ele é um pouquinho caro, porque como ele é por muda, então você vai ter que fazer muita coisa manual, a mão de obra vai se tornar um pouco caro. Esse é o único... Opção de interessar também porque eu fui provar com um ganado de carne em gordo de animais, e o que instalas uma parcela e vai cortando e como tem um produto de proteína um pouco mais elevado, é uma excelente opção para esse tipo de trabalho. A única problemática é que o produtor depende de ter os maquinarios de alquilar serviços terceirizados para a preparação do leno. Em outros lugares, em Brasil, se utiliza como pre-secado, não se faz leno. Se corta igual do leno, se deixa umas 10 a 12 horas no sol. Quando perde um pouco, se desidrata um pouco essa matéria, se lhe enfada igual a esse fardo ou rolizo e a esse se lhe submete um filme de plástico, totalmente. Então, essa técnica permite conservar mais bem as qualidades do forá. Com isso, conseguimos manter melhor as qualidades da alimentação. E isso agora, estava conversando, parece que no campo 9 já tem essas máquinas. Então, é uma questão de tempo até chegar aqui. Então, entra também como uma opção interessante. da silagem de presecação. E no invierno? No invierno, são... o que estão apresentando até o momento são pasturas de verão. Então, no invierno, se detém o seu crescimento. Empieza seu rebote a partir de 15 graus de promedio diário. Abaixo disso, está detenido. É chamado pasto tangola. não parece, mas é uma brachiaria, uma brachiaria estolomífera. É um híbrido, cruzamento de dois materiais, duas espécies de brachiaria, a radicãs e a mútica. tem algumas propriedades onde se instalou. tem um conteúdo de proteico elevado, não chega muitas vezes igual ao pionero, mas muito similar. Então, se conseguem um volume muito similar. se conseguem fazer vários pastoreos ou vários cortes do material. Suas bondades servem para heno, para pastoreo directo, para foragem, para quem faz corte da lheira com essa máquina de fazer corte de foragens baixas. E também, é uma das principais opções para o sistema cifro-pastoril onde há sombreamento. É que, como é uma brachiaria, tolera parcialmente sombreamento. As demais pastos, pasturas, não tolera muito sombreamento. Principalmente, a chiquita, o vaquero, os tifton, não tolera muito sombreamento. Mas esse material tolera um pouco mais. é a implantação também. Não se vê produção de semelhas. Se agarra estolones, como é aqui, se entera e em poucos dias começa a brotar, a emitir suas raízes e suas ramas. Então, inicialmente, é estolonífera, e depois começa a crescer para cima. Rodrigo? Esse pasto foi desenvolvido como capim pionero também pela Embrapa do Brasil. O pioneiro foi desenvolvido na Embrapa Paraná e esse aqui foi desenvolvido na Embrapa Acre. Como veio parar no Paraguai, a gente não sabe. Mas ele foi vindo graças a, tem alguns produtores aí que sempre quando vão viajar e passear e acham bonito ou acham interessante um pasto, eles vêm trazendo e chegou até a gente, nós descobrimos o que que era, vimos e então estamos implementando. Ele é um pasto que gosta muito de calor e umidade. Então, para verão quente e chuvoso, é um pasto que se adapta muito bem. Se adapta muito bem em solos arenosos, se adapta bem em terra branca, em terra vermelha, terras encharcadas, se adapta muito bem. Os animais gostam de comer, muito palatável para as vacas, tem um rápido crescimento, a implantação dele, dependendo, 30, 40 dias, já está toda formada. Tem a desvantagem que é a mão de obra para implantar esse pasto, ele não tem o seu custo de semente, mas ele tem o seu custo de implantação, de preparar. Mas hoje esse e o pioneiro são os pastos que a gente sempre está recomendando para o produtor de leite. Então o produtor de leite que tiver uma hectare de pasto pioneiro e complementa com esse pasto, vai estar no verão uma garantia de que a produção vai ser boa, as animais vão comer e claro, se tiver um verão muito seco e muito quente, mas isso nenhum tipo de grama vem tão bem. Ele não se comporta tão bem numa época de seco, mas nenhum é que a gente descobriu ainda até hoje tão bom. Mas é um pasto que a gente está recomendando muito, está se plantando muito aqui na região. Até hoje, até o momento, o controle desse garrinha também, nesse pasto tem que ser forte. Muito importante. Muito importante porque ele também ataca bastante. Outra bondade é que tolera quase qualquer tipo de suelo, pobre, rico, seja fértil, não sei, se comporta muito bem, tem um rápido crescimento, um rápido rebrote, mas muito estacional no invierno, no invierno, se queda muito parado, não cresce, porque tem um requerimento de calor bastante alto. em questão, em questão de usar para heno, tem suas limitações, o tempo de espera para secar um pouco maior divide com o seu talio um pouco mais grueso, então, ele tarda um pouco mais em perder a humedade do talio, então, tem que aguardar um dia mais, talvez, na parcela. proteína, já vei, proteína também tem um valor interessante, pode alcançar seu 16%, quando seja um pastoreiro jovem, quase igual a esse, verdade? Boa palatabilidade, é muito tierno, os animais lhes encantam, porque é muito tierno, consegue comer quase até o piso, esse é um pastoreiro de 30 dias. É, há 30 dias, há 30 dias que se curteu. e já tem seu rebrote. E aqui não se hizo a fertilização, agora, últimos dias, mas antes não. É mais popular, quase a maioria dos produtores usam, é um pasto que há muitos anos vem sendo usado e recomendado para a produção de leite. É um pasto muito bom, alguns anos atrás chegou a ser o melhor, recomendado como a melhor pastagem para a vaca de leite. Hoje a gente já sabe que tem alguns materiais que são um pouco melhores, mas ele é um pasto muito bom. É um pasto que aguenta muito pisoteio de animais. É um pasto que, como vocês veem, é 30 dias também. ele, comparando com um pasto tangola ou com um vaqueiro, ele é um pouco delicado a questão de invasoras, de plantas invasoras. Como vocês podem ver, ele não suporta muito planta invasora. Então, com o tempo, se você não tiver um manejo adequado, você some o teu tífton, porque ele não aguenta muita invasora, ele não é muito competitivo. Então, esse também é um dos motivos que está se deixando... Muita gente gosta e usa o tífton, mas muitos já estão perdendo porque ele deixa muita invasora entrar e quando você vê, ele já quase não está mais na tua propriedade. Mas é um pasto que também chega nos seus 16%, 14% de proteína. Pode ser feito o feno dele, funciona muito bem. Ele é um pouquinho mais grosso do que o vaqueiro, então ele vai, de repente, requerir um dia, dois dias a mais no corte. Mas é uma excelente pastagem. A taquinha de cigarrinha dele existe, mas não é tão agressiva, não é tão forte, mas existe. E não é assim um dos pastos mais exigentes em solo, mas também gosta bastante de um solo... Responde bastante bem. Responde muito bem um solo enriquecido. Porque o manejo é similar, não há muita diferença. O próximo material é um material um pouco mais difícil de ver pasturas desse material. Se chama uma jesuita gigante. Se começou a desenvolver em Brasil, depois também se levou a Argentina devido a que tolera bastante bem um pouco o frio. Não tem tanto problema de frio, mas não é que tenha uma brotação intensa, mas que tolera um pouco mais. Tinha niveis proteicos interessantes, muito similar do que é tifto, mas o limitante é o crescimento. É um pouco mais lento, o rebroto também um pouco mais lento. Nós temos como demonstrativo aqui, porque se começou a trabalhar com os sistemas silvio-pastoril, onde se integra produção de madeira, seja eucaliptos ou outro tipo de madeira, com pastura. E esse material é um dos que mais aguanta sombreamento. que tolera uma alta taxa de sombreamento. Como podem ver, aca a franja da parte de trás está ao costado e alá de atrás, sobre a parte da encuesta, está o mesmo material, mas que está um pouco mais sombreamento. Podem ver que esse desarrollo é muito mais agressivo que aca. Tinha como o crescimento lento também tem o mesmo problema que o tifton. As invasoras ao inicio podem causar grandes problemas e incluso pode perder-se a parcela. É um pasto que os animais, a palatabilidade, o gosto, os animais não buscam. Se você tem uma parcela do lado e esses animais vão primeiro na outra e depois nela, ele é um pasto mais duro, ele é uma grama um pouco mais resistente, os animais não usam. não aceitam muito. Claro, se eles estão em um piquete como esse aqui, eles vão comer. Você usa muito, como o Michel falou, para o sistema silvopastoril. É um pasto bem rústico, bem resistente, tolera muito bem a geada, tolera assombreamento. Ele tem uma limitante que é a questão do seu crescimento. Uma formação de pasto se fala em um ano e meio até dois anos com produção para você ter um piquete formado. Então, assim, é um pasto muito lento, mas depois de formado ele te dá um volume interessante e em áreas de assombramento ele vai. E o que a gente percebeu é que ele, como ele está aqui no sol e aqui ele está embaixo das árvores, ele já é bem mais macio. Então, se a palatabilidade desse daqui baixo assombramento vai ser muito superior ao material exposto ao solo. Então, você tem folhas mais tenras, mais moles, mais macias onde o animal vai poder comer e possivelmente o teor de proteína um pouco mais elevado. Então, no sistema silvopastoril ele vai funcionar bem. Talvez a campo aberto ele tenha seus limitantes e tenha opções um pouco melhores. Uma das vantagens é que parcialmente cigarrinha não é tanto um problema para ele. e nem a questão de solo porque tanto que ele foi plantado em cima da curva onde já é uma terra que foi mexida e ele formou bem. Então, ele não é muito exigente em solo. Dois anos atrás em Cascavel chama grama Gigans essa é uma grama muito popular no estado de Santa Catarina no Brasil. pisoteio. Ela é muito semelhante ao Tifton se vocês puderem observar. A grande vantagem dela é de se usar ela em terrenos acidentados. Ela é muito mais tolerante que a Tifton em questão de invasoras. Ela vai conseguir suportar muito mais que a invasora não deixa pisoteio. e ela é muito mais agressiva. Então, ela vai invadir outros lugares. Então, você não vai ter o problema de perder essa pastagem. Se pode usar como feno, se pode usar como pastagem direta, aguenta pisoteio. Forrajado. Forrajado. É um pasto que é muito recomendado para a produção de leite. Terreno acidentado vai funcionar muito bem, vai segurar muito bem. Porque ele é bem entrelaçado. Então, ele vai segurar a terra e é um dos pastos nobres também que a gente tem. Não sofre muito com agressão de cigarrinha. um pouco menos. Doenças foliares não é tanto problema igual a chiquita tem. Ela tem problema de ferrugem. Essa aqui nem tanto. Um pouquinho de cercóspero, mas não é o limitante. É um material da família da, como comentou, da Tifton. Mas, ela foi desenvolvida no Texas, nos Estados Unidos, em condições um pouco mais calóricas. E, inclusive, ela se adapta muito bem em regiões frias. ela a partir de 10 graus já começa a ter a sua brotação, começa a emitir brotações. Uma chiquita precisaria dos seus 14, 15 graus. Então, ela vai ser a primeira que vai estar depois do inverno. Ela tem uma brotação bastante rápida. Os níveis de proteína são bastante bons. Não deixam muito o que eu desejar com o chiquita e com o vaqueiro. Pelo que nós estamos observando também, produção é bastante interessante. Tem um nível de produção bastante elevado. e seria o mesmo manejo. Num pastejo tu entraria cada 30, 35 dias de acordo ao porte que ela vai estar da brotação de acordo das condições climáticas. E, posterior, sempre ao retiro dos animais e uma fertilização para acelerar a recuperação. Esse também é um pasto que está com 30 dias de rebroto. Outro ponto também é, segundo o que nós estivermos investigando, ela tolera bastante bem condições de estresse hídrico. se dá um estresse hídrico um pouco mais prolongado, ela consegue resistir um pouquinho melhor que talvez que uma típto. Ela tem um tal um pouquinho mais duro, mais fibroso, e a típto tem as folhas um pouco mais aguadas. Então, a típto requeria um pouco mais de água do que ela. Aqui da parcela do lado não está pronta, a gente só vai comentar, não vai demonstrar, que é o amendoim forrageiro, que é uma leguminosa que entraria como um banco de proteína na propriedade, só que ela tem um crescimento muito devagar, muito lento, então, ela está plantada aqui, só que ela não se alastrou, então, esse vai ficar para o ano que vem, para nós demonstrar ela. Mas, então, para comentar que existe, amendoim forrageiro é o nome da leguminosa, que serve como um banco de proteína. O que seria isso? Seria você ter uma pastagem como essa na sua propriedade e você tem uma área menor com um banco de proteína que você vai largar os animais 10, 15, 30 minutos pastorear para suplementar um pouco a proteína e aí, consequentemente, você pode diminuir o fornecimento de proteína no coxo. Então, ele vai te baratear um pouco com a tua produção. Você usa também com alfafa, a gente vai ver para o ano que vem acho que não tem alfafa também, como essa opção de banco de proteína. Então, para saber que existe e é uma coisa que seria interessante de também a gente já começar a pensar em se fazer. Outro uso é o consórcio do forageiro, consorciado com uma das gramas que nós estávamos apresentando, menos a tangola, que a tangola é muito agressiva, talvez sombriaria demais ele, mas num consórcio com o Tifton, com o Tiquita ou inclusive com a Gigans funcionaria muito bem para dar acréscimos de proteína no pastoreio dos animais. Outros usos são para jardinarias, você pode usar como jardim substituindo a grama, uma vez fechado é um material que não deixa dar muita erosão. Para quem tem frutais, entremeios frutais que não quer ter grama, é outra opção. e também tem trabalhos com forajar ele, secar e transformar ele em proteína. Mas até para isso a gente tem outras opções que nós acreditamos que seja mais interessante. Estamos ao outro lado? Do outro lado também. Um pasto bem comum, famoso, acredito que a maioria das pessoas conheçam, que é a veia de verão, o capim sudão. é muito popular aqui. A produção dele, como vocês veem, é uma produção interessante em volume, em proteína, é um pasto de fácil manejo, é um pasto que se planta por semente, o custo de produção não é tão caro, então, por isso também uma das formas mais populares dele, grande parte dos produtores usa, ele tem como a sua limitação que ele tem a sua época dele. Então, você planta ele e ele vai até agora, essa época, e ele já termina. Então, ele é um pasto exclusivo de verão, ele não tolera clima frio e cada ano você tem que estar plantando ele. Então, essa é a... o pasto... Ele já está florescendo de novo, na verdade, já passou do ponto de largar os animais, de usar ele. o uso dele pode ser pastejo direto, pode ser cortado com uma foragem, inclusive pode ser feito silagem dele, fazer em silagem. Ontem, até um produtor fez silagem dele, né, lá da Mercedes, então, a gente vai esperar agora, quando ele abrir o silo, para ver como é que vai ter saído, mas a gente está acreditando que vai funcionar muito bem. Então, ele fez silagem de... a veia do verão. o Tanzânia, muito conhecido, esse é um pânico, já deixamos as braquiárias para trás, deixamos o sorgo, que é da família do sorgo, a veia do verão. Os pânicos são bastante famosos, são pastos também bastante nobres, devido a seu alto a produção, pastos que produz facilmente, suas 80, 85 toneladas de massa verde por ano, muito tranquilamente, a limitante deles é uma vez que ele esteja um crescimento muito elevado, para largar os animais, sobra estacas dele, o talo dele se endurece, uma vez não crescido, os animais já não se alimentam, então tem problema com relação a isso. Então, ele é muito exigente em manejo, o ponto de largar os animais seria mais ou menos assim, um pouquinho mais como máximo, não poderia deixar ele ter um crescimento muito expressivo, e posterior a isso se sobrar muitas estacas é fazer um roçado, esse é o manejo que você conseguiria manejar bem, faz um roçado, então o rebrote dele vai ser rebrote como esse daqui, esse roçado, vai ter um rebrote de pouco talo, muita folha e como sabemos a proteína, a parte energética da planta está nas folhas, então você consegue ter um ótimo uso da parcela mantendo esse manejo. Também é um material que responde muito bem a fertilização e até elas um pouco mais niveladas. Como ele dá toceiras, ele também tem um problema de compactação e erosão entre meios se a população dele não fica boa. Tem uma população muito baixa, os animais ficam rodeando essa toceira e isso vai gerando compactação e futuramente erosão. Principalmente em parcelas que são declinadas. Esse é um pasto que já muita gente está deixando de usar porque é um pasto como o Michel falou você tem que ter um manejo muito adequado para extrair o máximo dessa planta. Então o produtor que não conseguir fazer um manejo bem adequado desse aqui ele vai deixar porque ele vai achar uma outra grama que ele consiga um manejo mais fácil para a rotina dele. Mas é um pasto muito bom que dentro do seu manejo da sua forma vai funcionar muito bem e muito interessante. Plantação é por semente uma vez implantado e bem manejado e cuidado é um pasto que vai ter durado por muitos anos. Então deveria passar entre 8 e 10 anos bem manejado e ter que formar ele. É tudo um manejo adequado. Geralmente os produtores sempre falam ah não vai ser pasto que é bom no primeiro do 1 ou 2 anos depois ele já começa não dá mais aquele resultado não é se fica fraco geralmente isso é por deficiência do manejo dele. Solo compactado má nutrição então isso vai ocasionando que o pasto não tenha poder de recuperação. Ponto de largar os animais ponto de tirar os animais todos os pastos eles tem um ponto máximo onde largar eles de crescimento uma altura máxima e uma altura mínima. Se tu não respeitar essa altura mínima o gado vai comer demais e vai tirar toda a reserva que ele tem então a velocidade de rebrote dele vai ser muito mais lenta vai demorar muito mais para chegar no ponto de corte de novo. Então sempre tem que estar tentando se informar bem do material para saber qual é o ponto de entrada o ponto de saída e que tipo de manejo ele leva. Cada material tem-se uma peculiaridade. Eu sempre digo que todos os pastos são bons de acordo ao uso que o produtor quer dar e o manejo que ele respeita o manejo o manejo que ele deve levar. Um pasto desse aqui para produzir leiteira é muito interessante mas exige seu manejo. Um pasto ilianeiro é uma braquiária é uma braquiária da família do gênero da espécie humidícola o cultivar dela é ilianeiro nós botamos ela como opção para quem tem áreas um pouco mais encharcadas áreas de fertilidade muito baixa ela também é instalação por sementes os níveis proteicos delas não é muito elevado ela produz bastante fibra e pouca proteína nós falamos de 6 até 7% de proteína o que para gado de produção leiteira é bastante baixo se fosse usar para gado de corte talvez seja interessante ela não tolera muito bem terras muito férteis pelo que nós vimos aqui nós instalamos aqui ela demorou em alinhar um pouco mas em terras baixas ela cresce rapidamente parece que precisa um pouco de acidez no solo para o comportamento dela esse é um pasto mais rústico ele tem uma pouca sensibilidade então é um pasto que vem em terra com pouca correção é um pasto que não exige muito manejo é um pasto que já hoje para produtor um certo nível de conhecimento ele já não vai não vai usar esse pasto ele vai usar uma outra pastagem que tem a sua exigência mas que tem níveis de proteína de energia muito maiores então esse já é um pasto que está ficando em desuso já quase não se usa mais algumas propriedades de campo ou de recria de terneiros de alguma coisa assim vai utilizar esse tipo de pastagem áreas grandes num sistema um pouco mais não tão intensivo até vai usar aqui na nossa realidade hoje muito difícil que alguém chegue a usar esse tipo de pasto pela oferta e pela quantidade que nós temos hoje de outras forragens mas é um pasto que existe e que a gente está demonstrando que tem como podem ver tem por plantar toda a mesma época as duas opções ao lado tem um desenvolvimento muito superior do que ele então um pouco mais para demonstrar que o bom posicionamento do pasto vale muito na hora de instalar então tem que saber que tipo de solo você tem que condição você vai usar ele para instalar corretamente o próximo material é MG5 alguns o conhecem como Brachiaria Toledo ou Brisanta Toledo ela é uma Brachiaria Brisanta é um material de rápido crescimento também tem um comportamento muito bom em solos fortes férteis é um material usado para pastejo direto fenação e tem o mesmo problema da Tanzânia ou da inclusive da Mombassa que também apresenta talos formação de talos um pouco mais duros então se o gado não entrar no momento correto esses talos vão ficar na parcela o gado vai comer aqui em cima e ficar esses talos esse talos vai limitar o rebrote inclusive o próximo pastejo em cima então também requer a mesma maneira de ter uma roçadeira o momento que ele chegou no momento de corte e sobrou talo para trás e roçaia muitos produtores abandonam também por causa disso esse é um pasto muito usado para quem tem produção de gado e carne para cria e recria de animais ou seja vacas em gestação pós-parto terneira ao pé se usa muito essa braquiária funciona muito bem para terminação de gado a pasto funciona muito bem essa braquiária é um pasto é um pasto bem mais rústico também não precisa tanto manejo tanta exigência em cima desse pasto hoje é a variedade nova da braquiária brisanta MG5 está para sair lançado acho que é MG8 ou MG10 alguma coisa assim mas hoje é o material mais recente de braquiária que tem nós temos alguns produtores aqui que tem usam em gado de corte e funciona muito bem então para quem tem essa opção ou gostaria de ter animais em semi-confinamento vai funcionar muito bem nesse tipo de pasto para quem tem produção leiteira também quer trabalhar com ele como opção de pastejo dá para trabalhar só tem que estar consciente que daí tem que ter uma porta maior de proteína no coxo também tem que estar esse balanço energético de alimentação nutricional do animal também não só da pastagem o que acontece muitas vezes que o animal está numa pastagem de pioneiro por exemplo e você tira do pioneiro e bota na braquiária e a produção de leite baixa baixa porque os níveis de proteína de digestibilidade que tem o pioneiro são muito superiores a esse aqui então se você fizer um câmbio assim muito bruxo para uma braquiária você tem que ter a consciência de que você vai ter que estar suplementando essa proteína que ele estava ganhando lá e que agora ele não está mais então se o produtor fizer essa suplementação não vai notar essa queda mas como o sistema que a gente está procurando está tentando achar seria um sistema de produção a pasto a baixo custo esse tipo de pastagem já não vai entrar no nosso esquema a gente quer pastos com cada vez mais qualidade em proteína em energia de digestibilidade do que pastagens mas ela tem o seu valor ela funciona muito bem para outro tipo de sistema de piqueteado que não se quedam vários dias da mesma parcela Sino que vão rotando diariamente sua área de alimentação. Então se alimenta hoje aqui, amanhã vai passar a outra ponta, e isso se pode manejar com alambrado elétrico. Alguns produtores gostam mais o alambrado fijo, é muito mais custoso e mais difícil de manejar. Mas com o alambrado elétrico se consegue fazer piqueteado, parcelas chicas, onde serve para alimentação de um dia ou dois como máximo. E no segundo dia ou terceiro dia passa a seguinte parcela. E isso dentro de um programa general, essa parcela onde o animal se alimentou hoje, dentro de 30, 35 dias, estaria listo para que o animal pudesse retornar a alimentar-se mesmo. Então com isso tu consegue ter optimização da produção de foragem, onde os animais vão estar se alimentando rotativamente dentro da parcela, e não vai estar degradando tanto a tua pastagem, e a recuperação dela vai ser rápida. Quantos dias foi feito o corte deste? Esse aqui foi feito o corte um pouco mais tardio, foi todo junto, todos os dias, né? É, faz uns 45 dias, então. Só na implantação um pouco. Pós-corte não foi feito aqui nessa área. Próximo é um grupo de... Não é um pasto só, senão um grupo. Para quem já trabalha com aveia de verão, ou capim sudão, aqui temos um grupo de sorgos, de forajamento, pastoreio ou de foragem. Também foram cortados no mesmo dia que foram cortados as demais áreas. E nós também trazemos com algumas alternativas para quem tem área de soja, e depois o soja pensa em fazer alguma pastagem rápida, né? Temos a opção da aveia de verão, e temos a opção dos sorgos, né? Os sorgos têm a bondade do rebrote dele, então tu tem mais de um corte, né? Inclusive para fazer foragem in natura, né? Levando o coxo para os animais. Alguns produtores fazem silagem, silagem um pouco mais delicada para trabalhar com ele, tem que ter um manejo um pouco mais detalhado, mas funciona bastante bem. E aqui nasceu alguns materiais, é onde nós fizemos uma prova, plantamos eles, cortamos também, faz uns 45 dias, e já estamos no rebrote deles. O sorgos, ele é um pasto que... Ele existe, é um pasto muito bom, mas não é um pasto muito difundido com produtores de leite. O pessoal não gosta muito de usar o sorgo, uma pelo custo dele, que é um pouco mais caro do que o milho, pensando numa silagem de sorgo. Ele tem um custo na implantação de semente mais caro do que o milho, mas você consegue tirar dois cortes, dependendo até três. Então, ele te rende mais volume do que o milho. Questão de energia, ele não tem tanta energia quanto o milho, como uma silagem de milho, comparando com a silagem de sorgo, mas você vai compensar na quantidade de volume. Então, entra como opção, de repente alguém tem muito grão de milho, e aí pode estar trabalhando com grão de milho, e uma silagem de sorgo funciona muito bem. Esse material aqui do meio, ele chega a quase cinco metros de altura, então, rende muito a quantidade. Os animais comem, ela é uma silagem que fica um pouquinho mais escura do que a silagem de milho, mas ela funciona muito bem, e claro, dependendo, sempre tem que achar o ponto ótimo. E mesmo assim, ela é uma silagem um pouco mais úmida do que a silagem de milho. Então, você vai ter um pouco de perca de água, ele vai correr, mas no volume que vai te compensar. Então, o produtor tem que saber o que ele quer. Se ele quer ter uma silagem, porque ele precisa de volume, então, seria indicado ele estar plantando sorgo, pelo volume que ele vai ter. Se ele tem a energia para suplementar o que esse não vai ter. Você, antes de implantar o sorgo, tem que tentar se informar, tentar se assessorar, devido que os sorgos, eles têm três categorias. A primeira categoria são os sorgos graníferos, são os sorgos de porte mais baixa, que produzam alto conteúdo de grãos. Grãos para colher, para distintos usos. A segunda categoria são os sorgos de forajamento ou de silagem. São os sorgos de alto crescimento, geralmente são os sorgos bastante altos, como eu falei, tem matéria que alcançam 5 metros de altura, então, o momento para você cortar ele, é o momento onde se fossem largar os animais, você não alcançaria mais ele, porque ele é muito alto. E a terceira categoria são os sorgos para pastejo. que são os sorgos desenvolvidos especificamente para pastoreio, onde ele vai ter um porte não muito alto e vai ter bastante perfilhamento. Então, você vai plantar uma semente, a semente vai dar vários talos. Esses vários talos vão produzir maior quantidade de folhas, que é o que o animal deveria estar comendo, mais folhas. Então, sempre antes de implantar, de acordo com o objetivo, o que é com o sorgo, é bom se assessorar e escolher um material bem definido para o tipo de atividade que é desenvolver. O sorgo também, pessoal, que você vai usar para pastagem, tem que ter um pouco de cuidado, porque o sorgo, quando ele está em uma altura de 1,10 m, ele tem uma toxina. Então, se você largar os animais comer, você pode ter algum problema de intoxicação nesses animais. Então, a recomendação é que esse material tenha pelo menos 1,10 m de altura para você largar e o inicial para você largar, ele tem que ser devagar. Os animais têm que se acostumar com o sorgo. Então, a gente recomenda que se faça um pastejo menor, amanhã se aumente e assim você vai. Durante uma semana, você vai aumentando para daí largar os animais. Até ele se acostumar a parte dessa toxina. E a recomendação seria também largar o sorgo no período da manhã dos animais e não no período da tarde, onde ele vai estar um pouco murcho do sol e ele pode ter alguma concentração dessa toxina. Já aconteceu bastante casos de intoxicação e até perder animais por sorgo. Então, ele tem esse problema. Não é um problema, na verdade, é um cuidado que você tem que ter no manejo dele. Então, vamos passar a próxima área, a área final, para desenhar um pouco como é que ia ser o nosso campo demonstrativo. Eu falei que ia instalar tal e tal espécie. Ele falou, mas o que é isso? É pasto? Eu falei, não, isso é arbusto, árvore. Eu falei, mas o que é que eu vou fazer a árvore? Eu quero algo que seja para pasto, para vaca, quero que seja alimento. Na verdade, essas são opções que a gente vai encontrando aí, não só aqui da região, mas de outros lugares também, que a gente vai tentando trazer para ver como vai se adaptando. Eu falei que alguns de vocês participaram algum tempo de uma charla com um produtor de leite da Colônia Iguaçu, onde ele trouxe a opção da amora, da amorinha, usar as folhas dela como banco de proteína. Como opção também, a amora, nós trouxemos aqui mais duas opções, temos mais dois materiais. A primeira é a moringa. Vocês devem ter escutado, há um ano atrás, foi muito famoso, curava até o câncer, tinha que comer moringa, tinha que ter. A moringa é uma leguminosa, ela não é originária aqui, da América, ela está distribuída pela Ásia, parte da Europa, e aqui também agora na América Latina, até a América Central. A bondade dela é uma produção de proteína na folha muito alta, você fala que em natura ela alcança, em folha, alcança 24% até 26% de proteína, em natura. Para nós é uma das fabáceas que mais alcança esse nível de proteína, a amora ela alcança de 24% a 22%, e a leucaína, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ali ela alcança de 21% até 22% também, de 20% a 22%, esse é o promédio. A moringa ela serviria como pastejo direto, não nessa altura, é claro, ela está um pouco grande aqui na nossa parcela, seria no porte mais baixo, uma densidade maior, aqui está uma densidade baixa, deveria ter como 6, 7 plantas por metro lineal de 45, então ela que seria só mais folhas, não tanto talo, onde os animais entrariam com um X porcentagem do tempo, vamos dizer, meia hora de amanhecer dentro da área dela, comer um e outro rebrote, depois teria que tirar ela para levar para a pastagem em si, seria como uma forma de substituir a ração que é dada no coxo, geralmente a gente vai dar a ração no coxo com o intuito de fornecer um pouco de energia e proteína, o Rodrigo pode explicar que as rações proteicas são de 18 a 20, 20%, 24, pode alcançar, a gente dá a ração para aumentar a ingestão de proteína da vaca, e uma opção para tu não comprar e não dar essa proteína no coxo, seria usar a moringa, pode ter um pastejo direto, pode cortar ela com a silageira, ela tem um talo bem mole, bem fácil de cortar, manteria ela em um corte baixo, para poder passar com a silageira, levar no coxo também, diariamente, alguns países produzem a farinha dela, cortam ela, pica, deixam secar o sol, depois passa na forageira de novo, para moer, para somar em uma farinha, e essa farinha é usada na alimentação humana ou para animais. É uma proteína de baixo custo para implantar, mas tem que trabalhar quase que anualmente com ela, para tu ter reserva. Ela daria uns 3 cortes, até 4 cortes anuais. E uma vez por ano, a gente recomenda cortar, então tem que cortar bem baixo, para rebotar, porque ela vai ter rebotado. Vai crescendo. A densidade aqui é muito baixa, teria uma densidade bem maior, para ela não ter esse problema, de crescimento de talo. Afeita na helada? Afeita na helada? Afeita na helada não cresce mais, se quer detenida, mas não é que não a mata. Afeita na helada não afecta? Não. É muito similar à... Afeita na helada. É muda ou é semente? Semente ou muda. E é por estaca? As mudas podem ser feitas através de sementes, ou podem ser cortadas por estacas, e plantadas diretamente no solo. O que fala? O trigo, será assim? É. Essa é uma opção que a gente descobriu também, que é um trigo que se planta no verão, né? Mas não é um trigo, para acordar. Não é um trigo. Trigo saraceno, chamo. Ele entraria como uma opção no pós-soja. Algum pessoal que planta soja, quiser usar o trigo saraceno como uma cobertura de solo. E esse para os animais é usado somente o grão. Os animais não pastejam, não vão pastar. Mas os animais vão aproveitar o grão. Ele é usado, muito usado na alimentação humana. Se você procurar, vai conseguir achar. Ele é um grão preto, bem pequenininho, bem preto. E esse você moe, e pode fornecer para os animais. Ele tem quase os mesmos níveis do trigo. A diferença é que ele não tem glúten. Então, por isso se usa muito na alimentação humana. É uma fonte de trigo que não tem glúten. E alcança 70, 75% de digestibilidade, que é bastante alta com os de pagrão. E entra com uma opção de cobertura de solo. Praticamente não existe ataque de insetos. O manejo dele é muito fácil. Então, já tem alguns produtores na Aurora que estão implementando, depois do soja, com uma opção para cobertura de solo. E depois ele colhe e usa na alimentação do gado dele. Então, é uma opção interessante para ser usada. Não tolera frio, não tolera geada, ele vai morrer com a geada. E para colher, a gente recomenda dessecar, porque ele é bem trançado, ele parece um cipó, né? E bem aguado. E se você não dessecar, você não vai conseguir colher para a máquina. Ele vai enrolar tudo. Um bom rendimento de mil até dois mil e alguma coisa, depois do investimento que o doutor tem, né? O doutor se relata no Brasil até três mil quilos dele por hectare. De grava? De grava. Usa muito para o fidel? Fidel, para quem tem problemas de intolerância ao glúten. É uma farinha muito conhecida para quem sofre com problemas de glúten, com esse famoso cilíaco. Mas ele chama trigo morisco. Trigo morisco, trigo saraceno, mas não é uma gramínea, não é trigo, não tem nada a ver com trigo. Não dá de aplicar metzulfurô, não atolera, né? Então, lembrando. Bom, a próxima árvore que eu trouxe, que o Rodrigo também olhou esquisito para mim quando eu falei que nós ia plantar, é a leucaena. Quase todo mundo que está aqui já viu ela fora daqui. Quem vai para a Santarita e passa naquele túnel, aquele arco lá, o túnel é com essa espécie, com leucaena, né? Mas muitos desconhecem que ela é usada como foragem. Tanto para pastorear direto, como forajado com a máquina e levado no corpo dos animais. O objetivo de usar ela é, como eu disse, ela alcança de 20% até 22% de proteína. Então, é uma excelente opção para tu ter ela em uma área à parte, para os animais entrarem a pastorear os rebrotes ou num sistema onde tem pasto entre meio ela. Tem umas linhas dela e pasto. Então, os animais estariam comendo uma proporção dela e proporção do resto que seja a parte fibrosa, né? Do pasto. Não deveria ser passado de 10% da área, numa parcela, 10% da área dela ou 10% do tempo do animal de pastejo sobre esse aqui. Porque senão, ocorre uma sobredose de proteína e o que acontece? Acidose? É. Aconteceria a acidificação do rumen do animal. Outro ponto muito importante é que também é a mesma coisa que o soro, que tem que ser colocado lentamente nos animais em cima, introduzidos, né? Inicialmente, se consegue, ou na verdade se consegue no Brasil, inclusive no Norte do Paraguai, é uma bactéria que degrada uma proteína que ela tem que se chama mimosina. A mimosina tem o problema que os animais que não estão acostumados com ela não toleram. Mas você pode inocular a água, a bactéria dos animais ou fornecer na comida essa bactéria. Em poucos dias os animais já vão assimilar ela e já vão conseguir se alimentar. Uma vez que os animais começam a se alimentar, não precisa mais botar a bactéria porque vai estar no rumen do animal. Vai ser contínuo esse processo. Agora, se você parar por uns seis, sete meses de dar a leucaína, depois quando você vai introduzir de novo, você tem que reaplicar essa bactéria. Mas é uma planta que se instala por semente, ela dá cachopas de semente. A semente pode plantar ela. Ela vem muito rapidamente, cresce muito rápido. Não tem problema de pragas, praticamente. O único problema é se deixar ela crescer demais, ela vira um arbusto. Então, você tem que fazer uma talarada, como nós fizemos aqui, deixando pequenos focos, onde em poucos dias vai começar a rebrotar e vai ter uma massa assim grande, já em poucos dias assim grande, uma massa de folhas. Folhas novas. onde o gado estaria se alimentando. Ela servia para dois modelos. Uma onde está só ela, poderia ser bem mais junto, bem mais denso. E outra área onde ela estaria compartida com outra foragem, uma gramínea. Aqui é uma porta água. O pessoal já está cansado, então... Agora nós vamos para a etapa final. Ela não quis participar. Nós vamos estar apresentando o sistema Silvio Pastoril, a gente sabe que cada vez mais os terrenos a nível país são mais caros e a gente sempre tenta buscar a melhor forma de dar um melhor uso possível em cima disso. Com esse intuito, nós instalamos essa pequena parcela aqui demonstrativa, que é um sistema Silvio Pastoril. O sistema Silvio Pastoril é composto pela integração da produção de madeira ou produção frutal integrado com a produção de pasto para os animais. Então, na mesma superfície, estaria produzindo madeira, estaria produzindo pasto e estaria o animal ocupando esse espaço. Então, é uma forma de optimizar a utilização das áreas. Aqui nós instalamos uma parcela com quatro espécies de árvores e duas espécies de pastagem. Aqui está a pastagem a tangola. Como eu comentei antes, ela é uma braquiária, tolera relativamente bem o sombreamento. Lá embaixo está a tífton. A tífton, por natureza, não é de tolerar bem o sombreamento. Ainda não tem o sombreamento muito excessivo, mas no decorrer do próximo ano já vamos ver que ela vai ir minimizando a taxa de rebrote dela. As árvores que nós usemos aqui são o moro preto, a canafístula, o pinus, em caso de áreas encharcadas. E o que mais é difundido pelo mundo é o uso do eucaliptus. Então, você faz uma densidade específica para isso. A plantação das árvores não pode ser muito juntas, senão o sombreamento vai acabar limitando a pastagem. Os benefícios que dá o sistema silvopastoril a parte de optimizar o uso é que o pasto, o baixo sombreamento, ele fica mais macio, mais palatável para os animais. Geralmente, ele contém um pouco mais de proteína devido a que fica mais sombreado. A planta precisa de mais proteína para poder assimilar mais energia. Então, ela acaba se desenvolvendo dessa forma. Outro ponto é o verão. Nós sabemos que no Paraguai, na nossa região, o verão aqui pode alcançar seus 40 graus facilmente. E os animais, principalmente a raça holandesa, quando tem essa condição de 40 graus, ela entra num estado de estresse calórico. Esse estresse calórico faz com que os animais detenham o pastejo, eles busquem estar parados, estar na sombra e gastam muita energia para manter a temperatura do corpo deles um pouco mais baixa. E com isso, gastam energia e reduz a produção de leite. Então, vocês sabem muito melhor do que nós que quando dá uns dias de calor excessivo, o gado já diminui a produção de leite. No sistema, o silvopasturuto consegue minimizar esse problema. Devido que, como tem mais sombra na área, os animais sofrem menos com estresse calórico. Dentro da parcela, o sistema silvopasturuto é mais fresco, faz menos calor e os animais se alimentam com um período maior. Num pasto normal, até para as 8h30, 8h40, os animais estariam pastando. A partir desse horário, eles começam a procurar sombra. No sistema silvopasturuto consegue ir até as 10h, 10h20. Então, o animal come mais e por si, ele vai manter uma taxa de produção um pouco maior. Todos os ensaios a nível Brasil-Paraguai apontam entre 10% a 12% no incremento de produção de leite durante o ano inteiro no sistema silvopasturico. Fora o benefício que te dá a produção de madeira. Os cuidados que tem que ter é a eleição do material, a árvore, o tipo de material. Algumas plantas podem, com a defolha delas, as folhas que no chão podem ser tóxicas para os animais. O tipo de pastagem tem que ser pastagem que tolerem parcialmente, e tolerem bem o sombreamento, senão tu pode perder a tua pastagem. E a densidade das árvores. Não pode ser muito denso. Se falamos em eucalipto, você trabalha com 250 plantas como máximo por etária. Do que numa plantação normal iria a 3 mil plantas. Então, é uma densidade bastante baixa. A madeira que está produzindo o lenha, na verdade, se tu fosse plantar, tu tinha que ter noção que tu vai produzir madeira em si, porque como tu tem espaço, as árvores vão crescer em maior diâmetro, tu vai conseguir um melhor valor vendendo elas como madeira. Então, o manejo tem que ser podado, tem que ter toda uma série de cuidados para que tu tenha árvores com um bom crescimento e que te tornem madeira viável depois para o uso. A lenha em cima vai te render muito devido a que é pouca população. Polita, tem essa experiência com o Rodrigo? Está com o portal? A produção de leite, ela cada vez mais está exigindo do produtor, ela está exigindo do técnico, ela está exigindo porque o mercado consumidor está cada vez mais exigente. O mundo em si está cada vez mais. Então, quem não for competente, devagarinho vai cair fora da atividade. Então, a nossa realidade é que hoje são pequenos produtores, agricultura familiar e nós temos que fazer, otimizar essa produção desse povo que está ali. Então, a gente vê que o pessoal que investir em pastagem é o custo é muito mais baixo do que investir em concentrado, em ração. Ele vai conseguir ter uma produção muito boa produzindo pasto dos seus animais e aí, consequentemente, a rentabilidade para esses produtores vai vir. Então, essa é a ideia que a gente quer vender, que a cooperativa já está trabalhando há dois anos, três anos em cima disso. É tentar baixar custo e aumentar a produção. A gente vê que a alimentação, que a base, a forragem em si é a base da produção de leite. Então, quem tiver hoje uma produção de forragem estável ou que ele consiga manejar, a produção de leite dele vai ser muito mais fácil, o manejo dele vai ser muito melhor. Então, essa é a ideia que a cooperativa está tentando vender. A gente agradece vocês que fizeram todo o ciclo junto aí no sol e tal. E a gente tenta sempre assim, a gente consiga plantar uma sementinha que vocês levem uma ideia e que essa ideia de repente vocês passem para um vizinho, que esse vizinho passe e isso aí vai melhorar. E esse campo aqui a gente já notou uma grande, uma grande melhoria. Tem muito produtor que vem, pede muda para a gente. Toda vez que chove tem gente vindo buscar muda. Então, isso é uma coisa que vocês podem falar, as mudas estão aqui, estão disponíveis, a gente só não quer que o pessoal venha e estrague, né? Então, sempre venham, peçam, ah, posso levar uma muda, a gente vem aqui, tira aqui, pode levar a quantia que quiser. Claro, nós não vamos ter muda para você plantar aí muita coisa, mas para um começo vai ter uma parte de casa e depois dali vai tirando. Isso, exatamente. Essa é a nossa ideia. Nós queremos dar uma sementinha para o cara multiplicar e para ele passar a sua própria sementa e as coisas. E se alguém descobrir alguma variedade nova, alguma coisa, avisa a gente, vamos botar aqui, vamos pesquisar, vamos ver se ela é boa e vamos difundir. A gente acredita que esse trabalho está sendo muito bem feito, vimos resultado muito bom, então, eu acho que a gente tem que seguir nesse índio. não estamos pensando em um sistema de integração laboral, petróleo, rotação, cartão, cultura. Sabemos que cada produtor tem um sistema de trabalho diferente. Como nós falamos de pastagem, nem todos os produtores estão nesse sistema de produzir leite com pasto, levar o gado, comer...